O que é isso aqui, menino no discórdio do complexo? Parquetel! Irmão! Parquetel Oficial! Mano, o cabelo azul! Que? Tel, Parquetel! Irmãozinho! 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 Parquetel Oficial! Cadê a gente que tá com essa aqui no Instagram? Parquetel UFC! Irmãozinho! Só falta ter olho rosa! Velho, ter olho rosa! Nem ferrando! Olha isso aqui! Que isso? Irmãozinho? Velho! Meu irmão tá por aí no mundo! Olha lá! Olha lá o olho rosa! Mano, ele... Irmãozinho! O que é isso? Gente! Ele te segue... Ele me segue! Ué! Será que é batatinha? Segui de volta! É, talvez seja batatinha! Olha ele e o Nino também! Irmão! 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 Obrigado.